Rapaz do céu, olha só esse acidente, hein? Esse carro aqui é um Tesla, é um carro que dirige sozinho. Tem lá uma funcionalidade, você bota lá tipo num piloto automático, mas não é só o acelerador, ele dirige inclusive o volante. Foram fazer um teste lá com o carro, a pessoa que estava lá dirigindo não tinha habilidade. Acabou se envolvendo num acidente grave e matou duas pessoas. Rapaz, o balanço geral foi testar esse carro. E aí, dá pra realmente confiar porque custa muito caro, é preço de carro de luxo, assim, tipo Ferrari. É seguro ou não é? Vamos ver a reportagem do Humberto Asensio, roda. Observe, o carro vem devagar, faz que vai estacionar e de repente volta à pista. Nessa, o motociclista que ia passando quase é atingido. Mas a barbeiragem não acabou. O carro acelera, muito, chega a 150 km por hora numa rua estreita e movimentada da China. O motorista parece tentar desviar, mas o pior acontece. Ele atinge um ciclista, depois um carretinho e só para quando se choca um imóvel. Olha o estrago. O saldo, dois mortos e três feridos. O motorista saiu ileso e alegou falha da máquina. Um carro elétrico de última geração, similar a esse, do mesmo fabricante, que conta com um sistema de direção autônoma. Ou seja, dispensa o motorista de muitas funções. O carro dirige sozinho, a gente dá seta, ele entra sozinho, ele para sozinho, ele vê o semáforo, ele vê se tem pedestres. Então é tudo muito seguro. Juliana é importadora da marca. Ela aguarda o desenrolar das investigações sobre o acidente na China, mas não descarta erro humano. O que eu verifiquei pelos vídeos é que o carro já não está com as rodas originais. O carro, ele tem o piloto automático, que não deixa você bater, ele desvia, ele tem um sistema muito forte de segurança. E o piloto automático, ele não chega a 150 km por hora, tá? E a partir do momento que você pisa no freio, ele já desativa também o piloto automático. O sistema conta com inteligência artificial, que trabalha com um conjunto de câmeras e sensores, tudo conectado à internet e ao GPS. Mas não precisa exagerar, como aconteceu recentemente em São Paulo. O condutor foi flagrado aparentemente dormindo, enquanto o carro autônomo dele estava na estrada em alta velocidade. Dormindo, ó. O preço entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais, dependendo do modelo, faz o carro ser raro por aqui. Guilherme estava me falando que o carro já dá um show. Exatamente, o carro, ele mostra, ele dá uma apresentação pra gente. Vamos ver isso? Vamos ver. Vem aqui, ó, show, espetáculo de show. Clica aqui, ele fala que é pra fechar o carro, que ele já vai começar a dar o show. Vamos lá ver? Sim, o carro é exibido e se agita ao som de uma música feita só pra ele. Os vidros abrem, fecham. Home death, retrovisor, fecham. Ele tá fazendo uma dança, uma coreografia. E não acabou. Cadê a chave? Pra destrancar o carro, é preciso passar o cartão magnético. No painel, nada de ponteiros ou botões. Além do volante, só tem a tela do computador. A gente controla tudo do carro por essa tela. A temperatura, eu controlo por aqui, ó, aumenta a temperatura, diminui a temperatura. É, mas o fluxo do vento... O fluxo do vento. É, ó lá, ó, pra baixo. Tá sentindo? Que também vira videogame. Controla o jogo pelo volante, acelera pelo pedal e freia também pelo pedal. Mas isso aí não dá pra fazer enquanto... Não dá, aí é tudo parado. Aí é parado. Na hora do estacionamento. Futuro, né? Um carro maravilhoso, né? Agora o que falta é o dinheiro pra pagar, né? Ainda mais eu que sou cadeirante, ó, que acelera o freio na mão. Então, quer dizer, se tiver um carro desse, né? Maravilha. Eu acho que é perigoso. É interessante, né? A gente não precisar se preocupar com nada. Você usaria? Claro, com certeza. Ah, eu não usaria não, sabe? Bom, primeiro que eu não tenho dinheiro, né? Mas segundo, se você estivesse dirigindo o carro lá, sem a mão, e tivesse uma curva, você confiaria de que ele vai virar? Duvido que você não ia botar a mão no volante. Duvido, duvido. É igual a bicicleta, quando você vai pedalando lá, sem as duas mãos no guidão, e você acha que ela vai fazer a curva. Duvido que você não coloque a mãozinha por baixo ali, pra dar aquela puxada. São tecnologias, são modernidades que vão chegando, né? Esse acidente aqui foi algo, além da conta, o cara perdeu completamente o controle. O histórico mostra que é, sim, um carro seguro e que um dia vai se tornar realidade pra muita gente. Hoje é pra um grupo seletíssimo de pessoas, porque pelo preço que ele custa, rapaz, um milhão. O que é que tem um milhão hoje em dia pra poder gastar com um carro, hein? Ó, vamos falar da nossa campanha Brinquedo do Bem? Nós estamos... Rapaz do céu, olha só esse acidente, hein? Esse carro aqui é um Tesla, é um carro que dirige sozinho. Tem lá uma funcionalidade, que você bota lá, tipo, num piloto automático, mas não é só o acelerador, ele dirige, inclusive, o volante. Foram fazer um teste lá com o carro, a pessoa que tava lá dirigindo não tinha habilidade. Acabou se envolvendo num acidente grave e matou duas pessoas. Rapaz, o balanço geral foi testar esse carro. E aí? Dá pra realmente confiar, porque custa muito caro. É preço de carro de luxo, assim, tipo o Ferrari. É seguro ou não é? Vamos ver a reportagem do Humberto Assencio, roda. Observe. O carro vem devagar, faz que vai estacionar e, de repente, volta à pista. Nessa, o motociclista que ia passando quase é atingido. Mas a barbeiragem não acabou. O carro acelera muito. Chega a 150 km por hora numa rua estreita e movimentada da China. O motorista parece tentar desviar, mas o pior acontece. Ele atinge um ciclista, depois um carretinho e só para quando se choca um imóvel. Olha o estrago. O saldo, dois mortos e três feridos. O motorista saiu ileso e alegou falha da máquina. Um carro elétrico de última geração, similar a esse, do mesmo fabricante, que conta com um sistema de direção autônoma. Ou seja, dispensa o motorista de muitas funções. O carro dirige sozinho. A gente dá seta, ele entra sozinho, ele para sozinho, ele vê o semáforo, ele vê se tem pedestres. Então, é tudo muito seguro. Juliana é importadora da marca. Ela aguarda o desenrolar das investigações sobre o acidente na China. Mas não descarta erro humano. O que eu verifiquei pelos vídeos é que o carro já não está com as rodas originais. O carro, ele tem o piloto automático, que não deixa você bater, ele desvia, ele tem um sistema muito forte de segurança. E o piloto automático, ele não chega a 150 km por hora, tá? E a partir do momento que você pisa no freio, ele já desativa também o piloto automático. O sistema conta com inteligência artificial, que trabalha com um conjunto de câmeras e sensores, tudo conectado à internet e ao GPS. Mas não precisa exagerar, como aconteceu recentemente em São Paulo. O condutor foi flagrado aparentemente dormindo, enquanto o carro autônomo dele estava na estrada em alta velocidade. O preço entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais, dependendo do modelo, faz o carro ser raro por aqui. O Guilherme estava me falando que o carro já dá um show logo no cara. Exatamente, ele mostra, ele dá uma apresentação pra gente. Vamos ver isso? Vamos ver. Vem aqui, show, espetáculo de show. Clico aqui, ele fala que é pra fechar o carro, que ele já vai começar a dar o show. Vamos lá ver? Sim, o carro é exibido e se agita ao som de uma música feita só pra ele. E não acabou. Cadê a chave? Pra destrancar o carro, é preciso passar o cartão magnético. No painel, nada de ponteiros ou botões. Além do volante, só tem a tela do computador. A gente controla tudo do carro por essa tela. A temperatura, eu controlo por aqui, aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Mas o fluxo do vento... O fluxo do vento. É, olha lá, pra baixo. Tá sentindo? Que também vira videogame. Controla o jogo pelo volante, acelera pelo pedal e freia também pelo pedal. Mas isso aí não dá pra fazer enquanto... Não dá, aí é tudo parado. Daí é parado. Na hora do estacionamento. Futuro, né? Um carro maravilhoso, né? Agora o que falta é o dinheiro pra pagar, né? Ainda mais eu que sou cadeirante, eu que acelero o freio na mão. Então, quer dizer, se tiver um carro desse, né? Maravilha. Eu acho que é perigoso. É interessante, né? A gente não precisar se preocupar com nada. Você usaria? Claro, com certeza. Ah, eu não usaria não, sabe? Bom, primeiro que não tem dinheiro, né? Mas segundo, se você estivesse dirigindo o carro lá, sem a mão, e tivesse uma curva, você confiaria de que ele vai virar? Duvido que você não ia botar a mão no volante. Duvido, duvido. É igual a bicicleta, quando você vai pedalando lá, sem as duas mãos no guidão, e você acha que ela vai fazer a curva. Duvido que você não coloque a mãozinha por baixo ali pra dar aquela puxada. São tecnologias, são modernidades que vão chegando, né? Esse acidente aqui foi algo, além da conta, o cara perdeu completamente o controle. O histórico mostra que é, sim, um carro seguro e que um dia vai se tornar realidade pra muita gente. Hoje é pra um grupo seletíssimo de pessoas, porque pelo preço que ele custa, rapaz, um milhão. Quem é que tem um milhão hoje em dia pra poder gastar com um carro, hein? Ó, vamos falar da nossa campanha Brinquedo do Bem? Nós estamos...